Olha que o bicho está feliz Nossa senhora Podia, hein? Está tudo bem aí? Olha só Um banhinho, um bebê Ele fica, né, menina? Tão feliz com você? Ele é, mano Banho da mamãe Olha a cara do bicho de pelúcia Menina, ele é de pelúcia, menina Olha aí, bicho Olha aí, bicho Olha aí, papai daqui Olha o papai, cara O bicho está bonito, mamãe Eu estou bem banho Ai, ai, ai Eu estou bem banho, eu estou com todo Olha aí, mamãe Eu estou muito gostando Eu estou muito gostando Eu estou muito gostando Ai, que gostoso Meu Deus Eu fiquei tão bonita E aí, pegou ele Eu fiquei tão bonita, mamãe Olha a minha escova Olha a minha escova Eu gosto da minha escova Eu gosto da minha escovinha Ai, 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 ai Eu gosto Eu gosto Eu gosto Obrigado.